MÚSICA Salve galera, beleza? A hora do Cuco, então já sabe né? Cuca no like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilha o vídeo. Galera, como vocês tem visto aí, faz tempo que eu não venho postando vídeo no canal aí né? Tá fazendo frio no Japão né? E nevando bastante como vocês podem estar vendo aí né? Saindo aqui na neve aí, tem que jogar um lixo fora. Tem uma novidade aí, nós vamos estar mudando de cidade né? Pra quem já sabe que vem assistindo os vídeos aí que eu faço aí, a gente mora aqui na cidade de Komatsu né? Ixikawa Ken. Mas hoje vamos estar mudando uma outra região. Ixiga. Uma cidade chamada Nagahama né? Então vamos se mudar hoje. O caminhão tá vindo aí pra buscar as mudanças. Vamos entrar em outro emprego né? Trabalhar em outra fábrica, eu e a Cris. Então hoje vamos estar nos mudando. Inclusive já tá tudo pronto lá em casa lá, as coisas né? Mexer com mudança novamente. Mas Japão é assim. Né? Você tá no emprego. Às vezes você acha alguma coisa melhor pra ganhar mais. Ou às vezes cair a produção de onde você tá trabalhando. Vamos atravessar aqui. E assim por diante. Então beleza? Então em breve aí tem mais novidades pra vocês aí que a gente vai tá filmando, tá fazendo os vídeos. Tá? Então se desculpa aí pra quem vem acompanhando os vídeos aí. Já tem um tempinho que eu não gravo nada né? Meio correria aí. E quanto ao frio, muita chuva né? Atrapalha um pouco. Né? Mas é isso. Então espero que vocês continuem acompanhando aí. Curtindo aí, assistindo os vídeos. Beleza? Então segue o vídeo aí, um pouco da neve aí. É nóis. Tamo junto. A hora do rucu. Au! Vem aqui a rocha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tchau, tchau Tchau Então galera, aproveitamos e... Tchau 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 Tchau